Neste Natal, a Caixa Económica de Cabo Verde celebra a magia da época, uma família em quem confia e reconhece. Do nosso lar para o seu, estamos aqui para iluminar o seu Natal e torná-lo especial. É com este espírito que há 95 anos servimos Cabo Verde com inovação e inclusão. Unidos em cada celebração, desejamos a todos um Feliz Natal.